Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, vocês estão prontos para a dica de hoje? Gente, lá vem a Lili, surtei mesmo, eu sou muito suspeita nesses arquinhos de pompom, essas tiaras, né? Porque, gente, eu sou apaixonada, aqui eu acho que eu transfiro essa minha paixão, porque minhas clientes também são loucas por eles, e é sempre sucesso. E eu, como tenho bastante pompomzinho em casa, aqui no ateliê, então eu vou aproveitar bastante para poder colocar para a rua, né? E é essa a intenção, e eu vejo também muitas meninas falarem, quando eu boto a ideia, né, do pompom, que tem, ah, eu tenho bastante pompom, eu não sabia o que fazer, então tá aqui mais uma super dica. Fácil, linda, apaixonante, lucrativa, nós vamos usar materiais que têm um preço acessível, e a cliente não precisa saber disso, né, que elas não assistem esse vídeo. Então, vamos lá, vamos embora para o passo a passo. Eu fiquei apaixonada, gente, isso aqui combina com diversos tipos de coleção, olha. É muito linda. Para fazer essa tiarinha, o que nós vamos precisar? Eu vou estar trabalhando com um pompomzinho, tá? Esse aqui é o de um, ali, ó, um centímetro, que é o de dez milímetro. Para aqui, pompom, para eu mostrar, ó, de dez milímetros, tá? Aqui eu peguei algumas cores, o azulzinho, um amarelinho, creme, um rosinho, um lilás, tá? Vou também usar esse aqui, ó, que tem a medida de um centímetro também, porque esse aqui tem essa questão, tá? Da largura. Vou usar dois pedacinhos de trinta e quatro centímetros, gente, dois, para encapar o arquinho. O arquinho, eu peguei o de dentinho, é o flexível. Muitas meninas comentam comigo que compra o flexível, ele acaba quebrando. Gente, o flexível não é um inquebrável, tá? Então, ó, eu vou estar trabalhando com o de dentinho, porém, você pode fazer também sem ser o de dentinho. Mas, antes de pegar a medida, você confere o tamanho do arquinho, que às vezes um é mais compridinho que o outro. Fita número cinco, para acabamento. Eu peguei esse rosa, mesma cor, eu vou pegar a do... a da número dois, tá? Etiqueta de corinho, que é que eu tô apaixonada ultimamente, essa etiqueta que tem na Infinitua, tá? E cola quente. Vamos lá? Começando pelo arquinho. Vou desocupar o campo de visão, para vocês terem bastante visão do que eu vou fazer, porque ele é rápido. A dica de hoje é muito rápida. Então, ó, prestar bem atenção. Esse aqui, ele tem lado, deixa eu mostrar para vocês, ó, esse aqui é o avesso. Ó, o direito é esse aqui, tá? Então, vou botar ele virado, vou achar o direito desse daqui também, ó. É esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar por essa parte, encapar o arquinho com esse aqui. Eu vou colocar aqui na pontinha, pegando meio, tá? Fazer isso aqui, ó. Aí, eu já venho aqui na pontinha, do outro lado, e vou colocar nessa posição aqui. Ali. Viu? Eu vou preencher o arquinho. Tá? Vou encapar. Tá? Você pode também usar outro tipo de cola, tá? Pode também usar a dupla face. Aqui você está acostumado a trabalhar que você sinta segurança, tá? Eu vou trabalhar com a cola quente, que ela seca mais rápido aqui. Aqui. E isso aqui, ó, eu vou fazer nele todo, tá? Eu vou até lá na frente. Ó. Você não coloca um sobre o outro, não, tá? É um lado do outro, tá vendo? E eu vou acelerar e já volto. Tinha a parte do arquinho encapada, ó. Já está pronta. E o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou tirar esses dois aqui primeiro, porque o acabamento vai ser assim, né? Então, vamos lá? Vou pegar aqui a tesoura com muito cuidado, gente, ó. Eu vou cortar essas duas partes aqui da ponta. Ali. Só pra poder não ficar um volume alto. Eu vou selar, tá? Depois que eu corto de uma selada. E vou fazer o mesmo desse lado aqui, ó. Ali. Tirar esse excesso. Só pra acabamento ficar legal. Então, vou fazer o mesmo aqui. Vinho, ó. Tirei. Agora, eu vou usar a fita número dois, tá? Pra poder fazer o acabamento. E o acabamento começa aqui de trás. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. Olha lá. Passar um pouquinho aqui. Nessa altura, tá? Ali. A altura de um dedo, tá? Vou virar. E agora, eu vou concentrar a cola quente na junção das duas partes. E vou vir centralizando pra ela ficar bem retinha. Ali, ó. Vou cortar mais um pedacinho aqui, pra dobrar pra trás. E a parte de trás aqui, ó. Vou selar. Virar aqui, pra vocês verem, ó. Ok. Prontinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento, tá? Com a fita número cinco. Pra ele não ficar só dessa forma que tá aqui. Eu gosto de fazer o acabamento pra ficar bem direitinho. Então, ó. Eu pego aqui. Faço cola quente. Boto a fita nessa posição, tá? Ali, ó. Nessa posição aqui. Vou girar. Aí, aqui, eu vou passar mais um pouco de cola quente. Vou girar novamente. Olha lá. Agora, eu vou cortar aqui a fita. Número cinco, ó. Vou selar a fita. Vou selar a fita, tá? Vou passar cola quente aqui. E vou finalizar, gente. Pra ficar bem bonitinho o acabamento, tá? E confortável, porque ele fica atrás da orelha, né? Então, ó. Ele ficou dessa forma aqui. Agora, vamos fazer o mesmo desse lado aqui. Pontinho aqui, ó. Acabamento feito. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos colocar o pompom, tá? Então, ó. Eu vou começar nessa parte aqui, tá? Tirar esse fiapo. Vou começar pelo rosa. Vou colocar uma... Um pompom rosa. Vou botar outra gotinha aqui. Vou dar um espaço, tá? Aí, eu vou colocar um amarelo, um azulzinho e um lilás. Olha lá. Primeira fileirinha já foi. Agora, eu vou dar um espaço. Vou fazer novamente, ó. Eu já vou colocando nessa posição. Você pode ir de um em um, tá? No segundo, no terceiro, você já vai estar assim. Ó. Até no primeiro mesmo. Ó, o azul. Eu vou seguindo sempre a ordem das cores, tá? Ali, eu já fui. Uma boa parte. Então, ó. Vou fazer novamente. Eu vou fazer novamente. Prontinho. Olha aqui, que lindo. Olha, gastei 34 pomponzinhos pra fazer o arquinho pra cobrir, tá? Agora, nós vamos aqui pra um acabamento. Botar a etiquetinha. E eu tenho mais um modelinho pronto. E não vai parar nesse aqui, não, hein? Tá? Apaixonei. Acho lindo, 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 viu? Rápido de fazer e fácil. Tá aqui mais uma super dica pra você. Espero que você aproveite, que você se inspire, que você produza bastante. Gente, essa ideia aqui não é minha. Eu recebi de uma cliente, tá? A foto. Mas na foto eu não mostrava o nome da artesã pra eu dar crédito. Também não sei se foi ela que criou. Mas tá aqui. O crédito fica. Pra quem teve essa ideia apaixonante. E é isso aí. Na vida, a gente vai dividindo. A gente vai se inspirando. A gente vai aprendendo. A gente vai ensinando. A gente vai acreditando. A gente vai cada dia crescendo mais e mais. Esse é o ciclo da vida. Não parar. Independente do que aconteça. É como eu falei no último vídeo. Não espere a tempestade passar. Aprenda a andar na tempestade. Porque uma hora ela passa. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.